Olá, o STJ Notícias começa agora e traz os seguintes destaques. Corte especial condena desembagador a seis anos de prisão em regime fechado. Devedor de pensão alimentícia pode ficar com o nome sujo na praça. Mudança na fachada de prédio precisa de autorização de todos os condôminos. E no estúdio vamos falar sobre as novas regras para aposentadoria. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Nós começamos essa edição falando sobre uma decisão inédita aqui do Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros, quem deve pensão alimentícia poderá ter o nome inscrito no Cadastro de Proteção ao Crédito. O repórter André Justi é quem explica melhor essa decisão para a gente. A decisão dos ministros já é baseada no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março do ano que vem. Aqui comigo, o jurista Yuri Soares de Melo, que é especialista também em Direito de Família. Obrigado pela sua participação. A partir dessa decisão do STJ, o senhor acredita que o devedor da pensão alimentícia vai procurar cumprir em dia, sem atrasos, o pagamento, o compromisso dele? Assim se espera. A grande verdade é que essa medida de caminhamento para o SPC e para o Serasa, a fim de evitar, num primeiro momento, a prisão civil do cidadão. Então, mas isso tem um tempo também, não pode deixar lá no SPC a vida inteira. Até porque a pessoa que precisa da pensão alimentícia precisa se alimentar. Vamos dar um prazo aí de 5 a 10 dias. Se não fizer o pagamento, claro que o juiz pode efetivamente decretar a prisão civil, uma vez que a prisão civil está prevista na Constituição Federal Brasileira. Então, para deixar bem claro, o fato de estar com o nome negativado, porque não pagou a pensão alimentícia, não impede que o devedor também seja preso? Não tem a menor dúvida disso. O juiz pode minorar aplicando essa, vamos chamar de penalidade, né, do Serasa, num primeiro momento. Mas se ele quiser também aplicar as duas, simultaneamente, não há absolutamente nenhum empecilho para isso. Para encerrar, se a pessoa estiver sem condição momentânea de pagar a pensão, o que deve fazer? Pois é, muita atenção a você aí, que não tem condição de pagar a pensão e fica quieto. Você deve efetivamente procurar o juiz e dizer a ele que você está sem condição, exatamente para verificar o que o juiz pode fazer com relação a uma revisional de pensão alimentícia, diminuir, parcelar ou não. O que você não pode ficar é quieto, procure o juiz. Obrigado pela sua participação, voltamos ao estúdio. E veja só essa decisão, a reforma de um apartamento que muda a fachada original do prédio tem que ser aprovada por todos os moradores do condomínio, mesmo que a mudança quase não seja percebida. O caso julgado chegou ao Superior Tribunal de Justiça em recurso do condomínio, que questionou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que havia autorizado a mudança da fachada de um apartamento. A Justiça Estadual considerou que a reforma era pouco visível e que não geraria prejuízo ao valor dos demais imóveis do prédio. Mas o ministro Vilas Boas Cueva ressaltou que o STJ já decidiu casos desse tipo e que para mudar a fachada é necessária autorização dos outros moradores do prédio, como prevê a lei. Como isso não aconteceu, o STJ determinou que a fachada do prédio fosse restaurada para o padrão original e o morador, que alterou a área externa do condomínio, ainda vai ter que pagar pelos serviços do advogado do condomínio nesse processo. E a Corte Especial do STJ condenou o desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Evandro Stabli, a seis anos de prisão em regime fechado e a perda do cargo. Ele foi condenado por envolvimento no esquema de venda de sentença. Ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o desembargador foi condenado por aceitar e cobrar propina em troca de decisão judicial. O crime de corrupção passiva foi descoberto durante uma investigação da Polícia Federal, que apurava esquema de venda de sentenças. A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrigue, apontou que o desembargador aceitou e cobrou propina para manter a prefeita de Alto Paraguai no cargo. Ela perdeu as eleições, mas o vencedor teve um mandato cassado por suposto abuso de poder econômico. A condenação também impôs a perda do cargo. Como o desembargador respondeu a todo o processo em liberdade, a Corte Especial estabeleceu que a prisão deveria ser cumprida após o trânsito em julgado da decisão, mantendo então o afastamento do cargo. E o doleiro Alberto Youssef peça a chave no inquérito que apura o escândalo de corrupção na Petrobras, vai ser ouvido por videoconferência pelo Superior Tribunal de Justiça. Alberto Youssef, que está preso em Curitiba, será ouvido por videoconferência no dia 10 de dezembro, às 4 horas da tarde, por um juiz federal convocado pelo próprio STJ. A determinação é do ministro Luiz Felipe Salomão, relator aqui no Tribunal dos Inquéritos sobre os casos de corrupção na Petrobras. Desta vez, Youssef será ouvido sobre uma doação feita ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e ao atual governador do Estado, Luiz Fernando Pesão. A determinação do ministro traz para o STJ um depoimento que normalmente seria dado à Polícia Federal. A decisão foi tomada com base em uma resolução do STJ que permite ouvir pessoas envolvidas em inquéritos e que geralmente são ouvidas pela polícia. O STJ já tomou depoimentos por videoconferência, mas, neste caso, o que investiga a corrupção na Petrobras é a primeira vez. Advogados ouvidos pela TV e Rádio Justiça disseram que a medida dá agilidade ao processo e garante ainda mais a credibilidade da investigação. E durante três dias, ministros do Superior Tribunal de Justiça, juízes e autoridades do Judiciário do Reino Unido participaram de um encontro para debater temas relacionados à lavagem de dinheiro, combate à corrupção e relacionamento do Judiciário com a imprensa. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, considerou que o intercâmbio de experiências contribui para o fortalecimento e o crescimento das instituições do Estado Democrático de Direito. O ministro Vilas Boas Cueva falou sobre a implementação da legislação anticorrupção e destacou a importância de aprimorar os trabalhos no Judiciário para tornar mais rápido o julgamento de processos envolvendo a corrupção e a lavagem de dinheiro no país. Esta é a segunda vez este ano que o Tribunal realiza um seminário para tratar de corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui na Rádio STJ você acompanha as principais notícias e decisões do Tribunal. Toda semana tem uma programação diferente. E para saber os destaques dos próximos dias nós vamos conversar com o repórter William Nascimento. Oi William, quais são as novidades? Bom Damaris, no quadro STJ Entrevista nós temos a participação especial de um advogado especialista em direito constitucional. Ele vai explicar para a gente as principais diferenças entre referendo e plebiscito. Então o ouvinte vai poder conferir como a participação nesses referendos, nesses plebiscitos, influenciam a vida dele de uma maneira geral. Nós também estamos produzindo uma matéria especial sobre desastres naturais. Tendo em vista esse desastre que aconteceu em Mariana, Bento Rodrigues recentemente, nós vamos entender como as empresas podem ser responsabilizadas na esfera judicial e administrativa, é claro, com relação aos danos provocados ao meio ambiente e também à vida da população. Então é isso, está super interessante e vale a pena conferir. Certo, obrigado William. Acessa lá o site stj.jus.br e fica por dentro das principais informações aqui do Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre aposentadoria. Você sabe como funciona a Fórmula 8595? Então fica ligado, é daqui a pouquinho. Até já! A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre aposentadoria. As novas regras para o cálculo têm deixado muita gente confusa. O que está valendo agora? Idade ou tempo de contribuição? Ou os dois juntos? E ainda tem a desaposentação. Ela está valendo ou não? Saiba mais na reportagem de Daniel Atijuto. Toda novidade pega a gente de surpresa, né? Ainda mais quando ela atinge em cheio o nosso bolso. Não à toa, isso aconteceu também com o novo cálculo da aposentadoria, que está em vigor desde junho. Você sabe o que significa a Fórmula 8595? Não, na verdade não. Inclusive nem ouvi falar, está muito na mídia, mas não sei. Mais ou menos. Eu não entendi muito. Parece que ainda conta com os 35 anos que você tem que ter no trabalho e a idade influencia também. Funciona assim, 85 é a quantidade de pontos que as mulheres devem ter pela soma do tempo de contribuição à Previdência e da idade para se aposentar com um valor integral. Para os homens, a soma deve dar 95. Por exemplo, a dona Maria, que contribuiu para a Previdência por 30 anos, precisa ter no mínimo 55 anos de idade para dar entrada no pedido de aposentadoria. O seu Antônio, que contribuiu por 35 anos, precisa ter pelo menos 60 anos. Essa fórmula é progressiva. A 8595 vale até 2018. Em 2019, passa a ser de 8696. Ano a ano, essa soma aumenta em um ponto, para homens e mulheres. É como se fosse uma escadinha, até chegar a 2027, quando a soma deverá ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. É importante que as pessoas saibam que elas podem continuar fazendo uma opção por continuar trabalhando. Para além do 8595 e se beneficiarem do que a gente chama de fator positivo, que é aquela situação em que o fator previdenciário, ao invés de reduzir o valor do benefício, aumenta ainda mais o valor do benefício. E isso é alcançado para pessoas que conseguiram contribuir durante muitos anos para a Previdência e que esperam para fazer o pedido da sua aposentadoria quando tem uma idade ainda mais avançada. E nesse caso, a aposentadoria não será nem integral. Ela será superior à sua média de contribuições, como um prêmio, por ela ter esperado ainda mais por requerer a sua aposentadoria. Mas atenção! O fator previdenciário, lembra? Ele continua valendo. A dica é consultar um advogado para saber qual cálculo é mais vantajoso para você. O novo cálculo vale apenas para as aposentadorias por tempo de contribuição. Outras formas, como a por invalidez, por exemplo, não são atingidas. Nesse caso, vale outro entendimento firmado pela primeira sessão do STJ. É o caso do seu Francisco. Ele trabalhou por 19 anos, mas em 2002 começou a sentir fortes dores na coluna. Teve de deixar o trabalho como cobrador de ônibus e passou a receber auxílio-doença. Eu sinto doer aqui nessa região, dói daqui para baixo e vai doendo. Dói aqui, inclusive aqui dói muito. Eu acho que deve ter atingido, não sei, as catilares, sei lá. E vai doendo aqui. Dói, desce até do dedo lá. Depois de 10 anos, o seu Francisco conseguiu se aposentar por invalidez. O cálculo do benefício dele levou em conta a remuneração que ele recebia antes do auxílio-doença, já que nesse período ele não voltou ao trabalho. Essa fórmula de cálculo foi firmada pelo STJ, que prevê uma fórmula diferente para quem recebeu o auxílio, mas voltou a trabalhar. Caso tenha período intercalado de trabalho com incapacidade, ou seja, aquele segurado que estava trabalhando, ficou incapacitado, voltou a trabalhar, ficou incapacitado e culminou, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, aplica-se a regra do artigo 29, parágrafo 5º, na qual tem que se pegar todas as contribuições, inclusive naqueles meses em que ele recebeu o auxílio-doença, deve ser considerado o salário de benefício dele, ou seja, o que ele recebeu da Previdência durante aquele período de auxílio-doença. Hoje o seu Francisco ainda sente dores nas costas, mas tem tempo de cuidar da saúde. Com o dinheirinho que recebe, ajuda a sustentar a casa. Compro o arroz, o feijão, né? Pago a minha água, pago a minha luz. Trabalhar você não consegue mais? Não consigo porque magoa a coluna. Se magoar ela, aí eu vou viver só gritando dentro de casa. E aqui no estúdio eu recebo a advogada Lara Costa, que faz parte da Comissão de Seguridade Social da UABDF, e ela quem vai responder algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutora Lara, muito obrigado pela sua presença. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Doutora, são muitas as questões. Nós já vamos começar com a primeira. A primeira veio do Facebook do Emanuel Ribeiro de Almeida. Ele diz, me aposentei em 2004 e desde então continuo trabalhando e contribuindo com o teto. Ou seja, são mais de 11 anos e não consigo a desaposentação. O que devo fazer? Certo, olha só, Márcio. No caso do Emanuel, a desaposentação é um instituto no qual ainda não há uma legislação específica. Não temos uma norma em que dita as regras que são feitas, realizará a ser a desaposentação. A desaposentação está sendo concedida tanto em um âmbito doutrinário e no âmbito judicial, jurisprudencial. Hoje, a primeira instância, segunda instância, até mesmo a STJ, ele vem deferindo os benefícios da desaposentação, contando as contribuições vertidas posteriormente à aposentação, concedendo assim um benefício mais vantajoso. Vamos para a próxima então, doutora? A próxima do Fábio, ele diz o seguinte, Minha mãe tem 70 anos e já contribuiu com o INSS. Ela recebe pensão por morte do meu pai. Ela pode se aposentar? Pode se aposentar, desde que atenda os requisitos. O fato dela receber a pensão por morte não impede que ela se aposente, porque são dois benefícios distintos, de origens distintas. Que ela recebe a pensão como dependente de aposentadoria, ela vai receber por ter contribuído durante todo o período. Tem que verificar se ela atende os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, ou aposentadoria especial. Mas sim, ela tem direito a se aposentar, desde que atenda os requisitos. Tá certo. Fábio, fica aí a dica. Dá para ajudar a sua mãe. Vamos então para a próxima. A próxima do Luiz Henrique. Gostaria de saber se é necessário estar na condição de deficiente durante todo o período de contribuição, ou somente durante os 180 meses de carência para aposentação. Certo. Neste caso, ele está falando da aposentadoria para pessoa com deficiência. Essa aposentadoria, ela é regida pela Lei Complementar 142 de 2013. Essa lei, ela define o tempo de contribuição e o grau da deficiência. Se ela é grave, moderada ou leve. Ele tem que atender a alguns desses tipos de deficiências, que são definidas pelo próprio INSS, certo? E também tem a possibilidade de ser concedido ao segurado que tenha já atingido 60 anos se homem e 55 anos se mulher. Neste caso, é necessário que ele tenha 15 anos de contribuição e durante esses 15 anos é necessário que a deficiência seja comprovada. Durante os... Exatamente. Então, sim, se for aposentar no requisito da idade de 60 anos ou 55 anos se mulher e 60 anos se homem, é necessário 180 meses de carência, que é os 15 anos de contribuição e também a deficiência durante esse período. Tá certo. Vamos para a próxima. Próxima é da Carla Reis, perdão, de Ipatinga, Minas Gerais. Uma servidora municipal saiu de licença para tratar de sua saúde em 2009 e a Prefeitura desde então não fez o recolhimento do INSS. Ela quer se aposentar. Como deve proceder? Primeira coisa, procurar um profissional, né, doutora? É, o ideal é procurar um profissional. Mas, nesse caso, a Prefeitura não agiu errado. Porque quando a pessoa está afastada por benefício, por incapacidade, de fato, não há contribuição que é recolhida pela empresa a favor do segurado. Ah, então não há erro por parte da Prefeitura. Não há erro, porque quando a INSS verifica se houve o retorno ao trabalho do segurado que está afastado por incapacidade, algum benefício por incapacidade, é através dos recolhimentos previdenciários. Se houve recolhimento previdenciário naquela competência, quer dizer, presumidamente, uma presunção da recuperação da capacidade. Porque, se há o retorno voluntário ao trabalho, há a presunção da recuperação da incapacidade de laborar, da capacidade laborativa, neste caso. Então, não há a contribuição, de fato, nesse período. Porque o tempo de benefício em que a pessoa está em benefício, há também o cômputo para tempo de contribuição. Então, se o benefício foi concedido, o auxílio-doença foi concedido na espécie previdenciária, há o cômputo para o tempo de contribuição. E se foi concedido na espécie acidentária, há o cômputo para o tempo de contribuição e para o tempo de carência também. Tá certo, então, doutora. Vamos para a próxima. A próxima da Luciana Tomazin. Ela diz, minha mãe tem 63 anos e nunca contribuiu com o INSS. Porém, quando trabalhava, não foi registrada. Existe a possibilidade dela se aposentar? No caso dela, é interessante eu começar a contribuir para ela? Duas perguntas, o INSS. Certo, olha só. Nesse caso, para que ela tenha direito a um benefício previdenciário, é necessário a contrapartida. Se não há contribuição, não há direito à aposentadoria. Todavia, para que ela hoje comece a contribuir hoje aos 63 anos de idade, a aposentadoria é mais viável hoje a aposentadoria por idade, que ela já atingiu o requisito etário, falta atingir o requisito carência, que é de 180 meses, que equivale a 15 anos de contribuição. Neste caso, ela poderá contribuir na condição de segurada facultativa ou na condição de contribuinte individual, desde que, nessa categoria, comprova exercício de atividade remunerada. E a filha dela pode contribuir por ela? Na condição de segurado facultativa. Facultativa, né? Tá certo. Vamos para a próxima, então, do Lucas Ponte. Meu pai se aposentou na vigência do fator previdenciário anterior. Com isso, ele não conseguiu receber o valor integral da aposentadoria. Atualmente, ele continua trabalhando e contribuindo, e já soma os 95 anos entre o período de contribuição e idade. É possível, pela via judicial, requerer a desaposentação e aposentar-se novamente, dessa vez recebendo o valor integral da aposentadoria? Essa é uma discussão que não sai aqui do STJ e do STF, né, Lucas? Lucas, como foi dito anteriormente, neste caso, você pode, sim, ingressar na via judicial para requerer a desaposentação do seu pai, né? Toda via, como já foi dito, está aguardando o recurso e repercussão geral junto ao Supremo Tribunal Federal, que é a partir daí que a gente vai poder ter um norte melhor. Dedos cruzados, hein, Lucas? Vamos lá. Próxima questão, da Maria Aparecida Naime. Quem pode se aposentar por contribuição proporcional? Pergunta boa, né, doutora? Olha só, a aposentadoria por termos de contribuição proporcional, ela é devida ao homem quando atingir 53 anos de idade, a mulher quando atingir 48 anos de idade, devendo ter contribuído da seguinte maneira, o homem com 30 anos de contribuição, a mulher com 25 anos de contribuição, com o adicional do que a gente chama de pedágio. O que seria esse pedágio? O famoso pedágio. O famoso pedágio, né? A aposentadoria proporcional, ela foi, começou a vigorar a partir da emenda constitucional 20 de 1998. Então, o prazo que faltava para ser concedida a aposentadoria em 1998 é o pedágio, é a porcentagem do pedágio. Vamos então para a próxima questão, doutora, que veio do Facebook do Marco de Souza. Eu fiquei afastado pelo INSS durante 11 anos por acidente de trabalho. Esse tempo conta para efeito de aposentadoria? Conta sim, Marcos. Neste caso, como você está me informando que você ficou afastado por auxílio-doença, por acidente de trabalho, esses 11 anos que você ficou afastado por benefício de incapacidade conta para todos os fins, tanto para tempo de contribuição como para tempo de carência. Então, você terá todos os direitos nessa aposentadoria. Você também poderá solicitar a transformação do benefício por incapacidade em aposentadoria por invalidez. Você deverá verificar qual é a melhor aposentadoria para você neste caso. Está certo. Então, doutora, muito obrigado pela presença da senhora, muito esclarecedora. Foi um prazer, Márcio. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e, a seguir, você confere as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, é só um segundo. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e o assunto agora é adoção. Para o Superior Tribunal de Justiça, se não houver indícios de maus tratos, negligência ou abuso, criança adotada irregularmente pode ficar com os pais adotivos até o fim do processo. A terceira turma aqui do STJ julgou dois casos parecidos de adoção irregular. Em um deles, a criança, hoje com seis meses, foi entregue pela mãe biológica a um casal logo após o nascimento. No outro caso, a criança chegou a ser registrada em nome da mãe biológica. Nas duas situações, os pais adotivos entraram na Justiça para regularizar a adoção dos filhos. Mesmo assim, o Ministério Público determinou a busca e a apreensão dos menores para que fossem levados a abrigos por causa da prática da chamada adoção à brasileira, quando o processo não é formalizado. Os dois casais vieram ao STJ pedindo que as crianças fiquem com eles até o julgamento dos processos de adoção e guarda. O relator, ministro João Otávio de Noronha, aceitou os pedidos. Ele entendeu que os menores não correm riscos ficando com os pais adotivos. O ministro disse que o interesse da criança deve prevalecer, mesmo sem a conclusão do processo de adoção. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido feito pelo ex-senador Demostra Nis Torres para trancar uma ação penal à que responde no Tribunal de Justiça de Goiás por envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Com a decisão, o ex-parlamentar permanecerá na condição de réu, podendo ser condenado por corrupção e advocacia administrativa em favor do contraventor. A defesa pediu para que o STJ anulasse o processo alegando que as provas coletadas durante ligações telefônicas são ilegais, já que não foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. O único que pode fazer isso quando se trata de investigações contra senadores e deputados federais. As gravações foram feitas pela Polícia Federal. Denunciado por suspeita de corrupção e por trabalhar em favor do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Demostra Nis Torres teve seu mandado de senador cassado em 2012 e depois foi suspenso do trabalho como procurador de justiça. Com a cassação, ele perdeu foro privilegiado no STF e o caso passou para a Justiça de Goiás. No julgamento aqui no STJ, quatro dos cinco ministros da sexta turma rejeitaram o pedido para trancar a ação penal, contrariando o voto dado em agosto pelo relator do caso, ministro Sebastião Rey Júnior. Na época, o ministro alegou que Demóstenes não estava sendo investigado nas operações e as escutas telefônicas não haviam sido autorizadas pelo STF. Após pedir para examinar melhor o caso, o ministro Rogério Schietti negou o pedido para anular a ação penal e manteve a validade das provas. A turma acompanhou o voto dele. A defesa do ex-senador disse que vai recorrer da decisão. Respeito enormemente o tribunal, são grandes ministros, mas eu acho que no caso específico do Demóstenes, nós vamos ao Supremo Tribunal, porque eu acho que é um caso clássico, é um caso acadêmico de nulidade. E chegou a hora de dar aquela passadinha pelas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques. Olha só. Estamos navegando pela página do Tribunal no Facebook e vemos muitas notícias interessantes por aqui. Vemos aqui mais uma edição da jurisprudência em teses. Aqui você fica por dentro dos principais entendimentos do STJ sobre tráfico de drogas. Um deles afirma que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos de tráfico de drogas e porte de substância entorpecente para consumo próprio, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido. Temos também um informativo que diz o seguinte, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se o candidato anterior a ele, na classificação e dentro do número de vagas, for convocado e desistir do concurso. O STJ também está no Twitter. Aqui você fica por dentro das principais decisões tomadas pelos ministros da corte. Não deixe de acessar e conferir. O Código de Processo Civil, que entra em vigor no início do próximo ano, tem inovações consideradas substanciais, principalmente com relação aos prazos processuais. Iremos dar prioridade também aos honorários advocatícios, às causas que chegam primeiro aos tribunais, à Justiça Federal, à Justiça Estadual, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Estamos estimulando com o novo Código a mediação e a arbitragem, sobretudo a conciliação. É um Código que vem trazer inovações com relação à uniformização da jurisprudência e também, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal com questão à repercussão geral. Temos a certeza que o Código vai trazer uma grande celeridade, sobretudo, dando ao processo a brevidade que a sociedade juridicionada brasileira assim exige e assim precisa. Vamos agora saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus da defesa do policial militar Paulo Eduardo Knup, conhecido como Eduardinho. Ele é acusado de fazer parte da organização criminosa Liga da Justiça, grupo miliciano que explorava moradores de condomínios do Rio de Janeiro e vai continuar preso. A terceira turma decidiu que consumidor tem o prazo de 90 dias contados a partir do momento em que perceber o defeito do produto para entrar na justiça e pedir o ressarcimento. Os ministros negaram o recurso de um homem que comprou piso de porcelanato com defeito. Na quinta turma, os ministros analisaram habeas corpus da defesa do publicitário Ricardo Hoffman, investigado no inquérito que apura o escândalo de corrupção na Petrobras. O ministro Ribeiro Dantas entendeu que Hoffman deveria ser solto até que haja mais provas, mas o ministro Félix Fischer pediu vista para analisar melhor o processo. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre pensão alimentícia. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O número e o endereço são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessar nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Até a próxima semana, hein? Tchau! Tchau!